A tragédia do Rio Grande do Sul segue acompanhada de uma outra tragédia, essa não climática, mas informacional. O que tem de fake news sobre o que está acontecendo aqui no sul do Brasil não é brincadeira. É para espantar até quem acompanhou com muita atenção a eleição de 2022, que já não foi brincadeira. Eu mostrei o caso do Alexandre Garcia, vou falar sobre ele logo mais, mas acho que isso aqui é mais importante nesse momento, hein? Isso aqui é mais importante nesse momento. Deixa eu chegar aqui para o lado. Cabe nós dois, deputado Gustavo Geyer? Cabe, ele abre espaço. Lula proíbe que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar fotos. Isso é um absurdo. E aí você vê ali a imagem de uma moça ao volante. Essa moça, ela fez um vídeo contando esse papo aí, mandando essa conversa. E o deputado Gustavo Geyer, ele compartilha essa palavra, ele valida esta palavra, ele empresta esta palavra, a credibilidade que um deputado tem ou deveria ter. Pode, Gustavo Geyer, contar esse tipo de conversa aqui em função ou em nome da liberdade de expressão? Bom, você que avalie, né, cara? Mas é meio complicado você saber que um mandato, você saber que a função institucional pode ser usurpada para passar esse tipo de versão da realidade para frente. Isso é um pouco assustador, tá? Ao meu ver. Eu não vou mostrar o vídeo em que a moça mente, eu não vou mostrar o vídeo em que a moça passa essa conversa aí que o deputado escolhe compartilhar. Me parece que muito mais produtivo, para não dizer cauteloso, seria mostrar, isso sim, o pedido de desculpas dessa moça. Porque esse pedido de desculpas veio, né? A moça mentiu e precisou aparecer novamente nas redes para explicar o que ela estava fazendo, contando essa história, né? Pessoal, aqui é a Samara, bom, tá? Desculpa a qualidade do vídeo porque eu estou na estrada, estou com pouco sinal aqui, pouca luz, estou na estrada, vou todo relajado. Eu fiz um vídeo e foi repassado só no grupo da minha ONG, eu não sei como esse vídeo vazou, tá? Ah, era só para o pessoal da ONG, né, Samara? Agora está circulando em um outro grupo aí que eu frequento, que chama PF de Olho 24 barra 7. Se fodeu! O pessoal não elogiou, não. Aí, obrigada, melhorou. E tanto que eu disse para as meninas não repassarem, e isso acho que acabou vazando, que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro delagiado, e sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá, disseram que não teria, e que nem a gente falou para vocês, passaram para nós que... Só que daí agora, né, política, ninguém, daí não, daí ninguém falou nada, né? Nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado, porque eu estava muito revoltada no momento, eu falei sim sobre o presidente Lula no vídeo que está rolando. Tá, eu falei que era pedido de desculpas, e talvez eu mesmo precise fazer um pedido de desculpas, porque até aqui isso não qualifica como desculpa, né? Então eu errei. Não é desculpa, não. É justificativa, né? Me expressei errado, era só para ir no grupo, né? Não tem um papo reto aqui que é assim, ó, escuta, é mentira, eu propaguei a mentira porque eu acreditei, fui tonta. Ou então, eu propaguei a mentira porque eu achei que eu estava fazendo um bem para o mundo, né? Ao difundir aqui que o Nine impediu os donativos de chegar no pessoal aqui. Complicado, moça, complicado, difícil defender a moça aqui. Não que eu esteja tentando também, não tem isso. Eu pensei errado pela raiva, então seria o presidente Alckmin que está em exercício, tá? Então é isso, que o presidente não viria. Falei no nome do Lula, me equivoquei no momento. Nós estamos aqui ajudando diretamente nas populações afetadas. Ah, é, nem era o Lula, né? De resto, ó, para a gente ser justo também com a Samara, né? Samara está trabalhando lá, então, assim, por isso a gente tem que agradecer, né? O que a Samara não pode fazer, Samara, é justificar as preferências políticas dela com fatos que não correspondem à realidade, né? Com fatos alternativos, como se consolidou e costumou se dizer, né? Aí não pode, aí não pode. Nem toda solidariedade, nem toda convicção de que um partido é malévolo, de que um viés ideológico é malévolo, podem justificar esse tipo de comportamento, né? Porque, se não, aí a Samara, que está aí toda investida em fazer o bem, levar os donativos e ajudar a população, a Samara, né, acaba propagando o mal nessa tentativa dela de combater o mal. Porque a convicção dela é essa, né? Ela está combatendo o mal. Vale mentir para combater o mal? Advertida ou inadvertidamente? Como vocês viram, eu estou fazendo lives ao vivo, vídeos ao vivo, para o pessoal acompanhar nosso trabalho, conhecer o que a gente está fazendo e para quem quiser ajudar. Não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido, tá? A minha luta é única e exclusivamente pelos animais, tá? Eu não tenho filiação a partido político nenhum, me expressei errado. Será que ela é cachorreira ou é gateira, galera? O que vocês chutariam? Samara, cachorro ou gato? Aqui em casa tem os dois. Mas eu me dou melhor com os cachorros, a gata é meio mau caráter. A gata também mente, é interesseira, hein? É interesseira, cadê ela? Só quer saber de comida, rapaz. Momento, e era um vídeo que eu não, tanto que não foi publicado aqui na página, tá? Foi um vídeo que eu mandei na hora e eu mandei para as meninas do grupo que não era para ser postado, tá? Não, mas isso não interessa, Samara, desculpa. Não tem a menor importância, Samara. Não tem. Desculpa mesmo, assim. Vou ter que ver por que esse vídeo vazou, porque foi no momento que eu fiz na raiva e eu disse para vocês esperem. Deixa eu buscar mais informações. O vídeo vazou porque ele foi colocado em um grupo, Samara. A partir do momento que você conta... Era para ser um segredo? Sobre segredo, uma pessoa muito esperta aí tinha esse hábito, né? O sujeito chegava para ele assim e falava, ó, posso te contar um segredo? Você vai guardar? E aí esse cara já dizia assim, olha, se o segredo é teu e você não está segurando, como é que eu vou conseguir segurar? Então tem isso também, sabe, Samara? Mamãe, falei e cometeu o mesmo erro, Samara. Mesmíssimo erro. Esse vídeo que eu mandei só para as integrantes do meu grupo vazou, está rolando por aí. Peço desculpas porque eu me equivoquei em falar no nome do presidente Lula. Mas sim, foi nos passados, informação. E eu estive, sim, no centro de distribuição de lajado hoje pela manhã. Tinha várias pessoas comigo, tá? E não foi... A gente não conseguiu distribuição da ração. E no fim a gata que eu mencionei aí veio, rapaz, e veio carinhosa. Fui injusto, injusto com a gatinha. Vai, gatinha, vai, vai, vai. Então as desinformações da Samara, né? Olha, Samara, eu, no meu julgamento, consigo perdoar. Uma pessoa que recebeu uma determinada desinformação e a repassou por convicção cega. Samara pode ter sido levada a acreditar nas coisas que está dizendo. Se a lei deve perdoar isso, é outra coisa, né? Agora, o caso do deputado Gustavo Geyer parece ser bem mais complicado. A Polícia Federal foi acionada e o cara apagou aquela publicação que eu mostrei aí. A câmera está balançando? É a gatinha. Olha lá, sabotando a gente. Muito obrigado por me ver tentar.